Ano novo, vida nova, nada de velho. E queima. Aliás, nós estamos tirando de linha 50 itens, 50 tecidos. Vamos tirar. Esse aqui, por exemplo, vai sair. Esse aqui, esse aqui é xaxinito. Esse aqui vai sair. Esse aqui também vai sair. É um espetáculo. Esse aqui fica muito bom na linha moderna. Fica bom. Esse aqui vai sair? Vai sair. Vai sair também. Vai sair também. Pronto. Esse aqui vai sair? Pega daqui. Vai sair tudo aqui. Deixa eu pegar. Esse aqui, para quem gosta do clássico, gosta do modelo clássico, uma beleza esse modelo. Também estamos tirando de linha. O que significa isso, Duda? Tirar de linha. Tirar de linha. Significa que nós vamos dar um desconto de até 30% dos preços promocionais. Preste atenção. Significa promoção balu. Isso é para janeiro, hein? Para janeiro. Desconto de quanto? Você está aí nas festas? Quem está? Não precisa ficar preocupado que vai ser em janeiro. Muito bem. Tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo. Olha que panasso. Olha que bela. Lindo esse pano. Esse aqui, ó. É muito toque para você. Só que quando você está medicando, nós já vamos queimar para tirar de linha. Para você, tá bom? Olha, e tem mais ainda. Tem mais? Para você, tá bom? Vem cá. Essa cheirinha espetacular, ó. Estamos tirando de linha. Não, não acredito. Por que estamos tirando de linha? Preguntei. Por quê? Na realidade, não tem sido bom de trabalhar. Muito bom. É que tem novidade sempre. Tem muita novidade. Então, por isso, tem que tirar outro que vai sair de linha. Segura aí, ó. Segura, pronto. Está saindo de linha. Esse aqui também está saindo. É um belo de um jacar. Maravilhoso. Por exemplo, em média, entre mil e dois mil reais, depende do modelo. Vai ter desconto num preço promocional de até 30%. Mas é desconto de verdade. Também está saindo. Isso em janeiro, na grande liquidação de janeiro. Esse aqui também está saindo. Está saindo. Esse aqui também. Segura aí. Ó, essa cheirinha também. Segura aqui, ó. Onde mais? Está aqui. Esse aqui vai ficar. Esse vai ficar. Esse aí, esse aí. Não, esse aqui vai ficar também. Vai ficar também. Então, faz o seguinte. Vem para a Marinha. Vem, vem, vem. Vem, Marinha. Janeiro.